A comunidade dos países de língua portuguesa quer harmonizar e modernizar os serviços notariais nos Estados-membros para garantir o acesso rápido e seguro à documentação e melhorar a mobilidade. Pelo menos esse foi um dos pontos que saiu da reunião que aconteceu em Moçambique. Investir na modernização dos serviços notariais da Cplp, investir no futuro da nossa sociedade, garantir que os cidadãos tenham acesso aos serviços mais eficientes, seguros e acessíveis, impulsionando o desenvolvimento social e econômico da Cplp. Este é o posicionamento do secretário-geral da Conferência dos Ministros da Justiça da Cplp durante uma reunião em Maputo. Segundo a Erdeman Capel, a Comissão de Trabalho, reunida em Maputo, analisou a criação de plataformas digitais para facilitar o acesso à informação e aos serviços notariais, a implementação de mecanismos de reconhecimento mútuo de documentos e a formação dos notários. O responsável destacou a importância da digitalização e harmonização dos procedimentos notariais para a redução de custos e maior eficiência dos serviços, fazendo menção a um fluxo migratório sem precedentes na comunidade, impulsionado pelo Acordo de Mobilidade. Para dizer que a Cplp está reunida na capital moçambicana em comissões de trabalho para discutir o reforço do notariado e segurança jurídica de documentos e processos legislativos, num encontro em que foram analisadas medidas concretas para a melhoria dos serviços do notariado. Também os presidentes dos parlamentos dos países lusófonos estão reunidos desde o início da semana em Maputo com uma agenda que inclui o tema sobre promoção da democracia e do Estado de Direito de acordo com o programa do encontro. Estão também previstos encontros das redes de mulheres e jovens dos parlamentos da comunidade de países de língua portuguesa.